E goste do Tabati Pontarago, concha de escola de iniciação desportiva maracanã, uma escola reconhecida a nível nacional e internacional e que tem, nesses oito anos de existência, esse concha ganho significativo na vida tanto de crianças, adolescentes, de comunidade, mas também na de seus famílias. Campanha é responsável, ou melhor, no Campanha de Reportagem, com o jornalista Leila Reis e operadora de imagem, Paula da Rosa. Oito horas por manhã, baixo de um sol quente, olhar atento e orientação de treinadores, as crianças de Ponta d'Água e arredores fazem mais um dia de treino. Tem quem é que até aproveita a presença de nossa equipa para diante de câmara dar um show e mostra-se talento. Lê, tudo menino é bem-vindo e ela tem que pagar um testão para fazer parte da escola de futebol criado na 2014 com o objetivo de promover inclusão social, igualdade de oportunidade de gênero através de desporto, mas, acima de tudo, combater delinquência juvenil. Com mais de 200 inscritos na diferentes escalais, 10 de parte lúdico para que as mãos pequenotes e na grupos de competição, na futebol tanto masculino como feminino, Maracanã tem estado participando a competições regionais e internacionais, onde as têm conseguido o seu sucesso. Aliás, Carlos Tavares considerou que essa participação no torneio internacional União Micaelense na Açores foi um descesso maior conquista até dia de hoje. Eu não consegui viajar com uma caravana de 18 pessoas, onde ninguém não apaga nada. O Turucusa, quando lá participa, inclusive alguns meninos ficam de fora, após os pais que acreditam naquele iniciativo, ou no convite para aquele torneio. E a nossa menina, em início, não ficava com alguma dúvida, mas diziam, olha, é verdade, esses goias ficam com dúvidas que acreditam até fim, depois os filhos acabam, perdem aquela oportunidade. Mas foi daquela maior conquista que não teve até então. E gosto de abrir o que eu porto, no torno participo há mais um mês, nas anos, em 2021, em abril, não estive de novo na São Miguel. Também, disposto que não faça um trabalho, um trabalho mais ou menos, bem reconhecido, com a ajuda de um dos pais, que faz tudo, filmagem de não participar na torneia na Açores. Não consegui também ser nomeado para não participar para uma competição internacional na Correia do Sul, onde que não está na fase, que não participa um mês, falta mais duas vezes, que nós meninos para a Correia do Sul, participa na preparação para competições olímpicas. Rafael Ribeiro e Erikson Gomes esteve presentes nesses provas, uma oportunidade que abriu o horizonte, proporcionasse momento de aprendizado e também de amizade. Excelente, porque aprendi muitas coisas e, tipo, me é mais bom. Mais bom, algo que sofreu mais bom, é mais bom no que sentido? Sentido de melhor, para fazer passe, mas melhor. Na hora que está jogando na Europa, tipo, os que todos jogaram subem, todos que podem subem, mas o que tudo subem, um tem que ficar. Ganhar muitos amigos e colegas novos. E depois que o Benhoz fica em contato, o Benhoz fica com o companheiro? Sim, mas nem tem nada a falar. Essa experiência foi incrível e gostei muito. É uma oportunidade que é difícil ele tiver quando viaja. Quando que é inflado, mas só a correr, fica muito feliz com a Mãe. É um país que pouco cobrado ainda está, e ainda ganha o máximo para ser aquele que me cresceu na vida, para poder ser jogado no futebol. E o Benhoz fica com todas as oportunidades, esse trabalho de tudo em Maracanã? É uma coisa incrível que essa foi. e muito alguém que tem dinheiro para pagar equipamentos. Então, a Maracanã é uma das únicas escolas de praia que tem coisa de graça. É da oportunidade para os meninos, tipo, aulas de graça. Mas esta é a participação a abrir ainda mais portas para o Maracanã. Neste momento, jogadores de escalão sub-15 estão a preparar para participar num torneio na França. Uma fundação de Cabo Verdeano, que está vivendo nos Estados Unidos, eles olham tudo aquilo que eles usam, eles ficam contentes também, eles resolvem, reúnem, pagam passagem para não poder participar na próxima geração. Então, também, que a nossa disponibilidade, eles creem para não continuar a participar naquele tipo de tonelha, e que a nossa disponibilidade, essa paga passagem, pelo menos passagem de staff de nós, essa garante a nós, que trabalha para não gerar financiamento e que as meninos, que têm mais dificuldade, por alguns países, põe e paga. Paga, isso é até ser que eu reconhecido, principalmente a nível internacional. Então, eu gosto de ter o mesmo reconhecimento a nível nacional também. Mas a associação, que até fica parado, e tem estado também da Torre Cepó. Apesar de ele ter bons parceiros, e quer fazer também ser parte para os meninos, todo conforto e ter sempre motivado. Faz uma campanha, o único que não vem de camisola, algumas pessoas tentam falar, não, nós exageraram para uma prece de nossa camisola, exageraram uma prece de nossa camisola, é para um caos. A gente tem uma camisola, 5 milho escuros, para pôr e paga. Tem meninos que... Não tem caso de menino que não leva a sores, que nem nome, sem mãe, que tem nem documento. Então, se eu não imagino a dificuldade, aquele menino, só tem tempo, pôr e paga uma passagem para a sores. Então, é menino que tem qualidade, esse ano, grupo, para não deixar ele fora. Nós também não gastamos de direito, então, não tinha que fazer alguma coisa para não pôr e levar aquele menino para participar. Um trabalho meretório desenvolvido para cinco colaboradores da Escola Maracanã, que, graças a parceiros, têm estado a receber uma gratificação mensal.